Manda o poder, manda o poder, manda o poder, manda o poder, Jesus não mandou eles ir atrás do pentecoste, Jesus mandou eles, cara, Jesus disse, fica porque vai vir aonde você está, pare de ficar metindo esmola diariamente, pare de ficar batendo porta onde não tem a bênção de Deus para você, sabe aonde vai vir o pentecoste? Onde você está. Eu encerro esta noite dizendo, que através da autoridade do nome de Jesus, o céu vai se abrir agora, Deus maravilhoso, e o pentecoste que você veio buscar, vai abrir você, mexendo, veio do céu, veio do céu, veio do céu, Se você tem isso, e você está sentindo a presença de Deus, ponha-se de perda do glória a Deus esta noite, Se você tem isso, ponha-se de perda do glória a Deus esta noite, Olho para mim aqui agora, nós vamos colocar em prática atos 2, entrelaça a mão da pessoa� diz ao céu, Fez-se escorrer um pouco Porque diz que eles estavam reunidos Levantem suas mãos aos céus Sejam imaginados se os nossos sentimentos fossem assim Entendeu-se o que eu falei aí no meu nome? Lembra-me que você não vai pedir para você Você vai pedir para a coletividade Você não vai pedir cura Você vai pedir o que tem corte Você vai pedir o poder E você só vai fazer uma oração Mãe do poder Mãe do poder Fez-se os seus olhos com as mãos unidas E comece a orar um espírito Até a tua alma pegar fogo E quando a tua alma pegar fogo Comece a gritar Mãe do poder Mãe do poder E vai controlando o máximo Quando você não vai estar mais controlado Pode dar rajada de línguas estranhas Levante as mãos aos céus E vai pedir o que tem corte E vai pedir o que tem corte Ore com as feitas Ore com a servo Comece a calmar mais alto Comece a rodar o som pra fora e diga Eu quero o pentecoste Eu quero o removo do pentecoste Eu quero a do escolha do pentecoste Eu quero a doia do pentecoste Eu quero a doia do pentecoste Eu profetizo na autoridade O demônio de Jesus Cristo Que o peito e o coche de atos Que os apóstolos não nos dão Está se repetindo Hoje a mídia aqui Em Saraculim Assim como o Saraculim Vem cheio do Espírito A igreja de Saraculim A cada metro quadrado Visto o santo dominado E pregui-lova cheia e louvada Vem cheio da terra amada O que uma glória Vem perder do Espírito A cem de cada cento e vinte O crente de Alamigas estranha Mas crente de Saraculim A partir de aquela De Alamigas estranha É a agir É a agir Cadê aqueles que são Pentecostal de alma São pentecostal de estudo São pentecostal de fé Adore Ressalte Vai acontecer coisas tão tremendo aqui Que a primeira pessoa que foi embriagada da dor do Espírito Essa unção vai passar de grande pra grande O poder vai passar de grande pra grande A amiguinha vai passar de grande pra grande Que eu quero Deus do céu de estar aqui Sinto três E o Senhor de Deus do céu O que você está pedindo? Levantem suas mãos aos céus negras O vento encostas para se arrepentir com aquele Deus vai entregar as mãos A sua vida nunca mais será a mesma a partir desta noite O vento encost A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu venho diante do teu altar, perante a tua face, Senhor, que venho me render a ti e na autoridade do teu nome, que apresentaram o teu rebanho, o teu povo, a tua igreja, teus filhos, que estão reunidos esta noite. Teus filhos estão com seis, meus filhos, teus filhos querem mais de ti, teus servos querem ter uma experiência sobrenatural contigo, Jesus. Eu procuro amor ao teu nome, Senhor, abre os céus agora, abre os céus agora, Jesus, abre os céus sobre este lugar, abre os céus. E agora, ouvindo-se, estão caindo, fortalece quem está fraco, Senhor, reanima quem está desanimado, ó Deus, cura quem está doente, Jesus, Senhor, Senhor, Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, eu não acordei 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 No meio do fogo E esta igreja vai ser arrebatada No meio do fogo O Senhor está marchando dentro desta casa O Senhor está marchando dentro desta casa O Senhor está marchando dentro desta casa